Bom, o que acha de uma carteira com quatro ações, dois FIIs? Assim controla o melhor. Acha que carteira é pequena ou posso começar dessa forma o processo de acumulação? Eu acho que a carteira é pouco variada. Eu não sei quais são as quatro ações, porque faz bastante diferença. Se você tiver Guararapes, Via, Magazine Luiza e Renner, eu ia ficar um pouco preocupado porque é bem vinculado ao varejo. Dois fundos de investimento imobiliários. Eu tenho zero de interesse em fundo de investimento imobiliário, então não teria na minha carteira. E acho que é mais relevante do que quatro ações e dois fundos de investimento imobiliário. O que você vai botar aí dentro? Porque as quatro ações, eu consigo te dar quatro ações que são lixo, que eu não tocaria com uma vara de 10 metros. E eu consigo te dar quatro ações que eu acho que estão muito descontadas e que têm um potencial de crescimento. São quatro ações iguais, mas um resultado acho que vai ser terrível, outro resultado acho que vai ser bem positivo. Então, o foco não é tanto em quantos ativos você tem na carteira, o foco é em quais ativos você tem na carteira. E fundo de investimento imobiliário eu tenho zero de interesse comentado nos seleções. Se não me engano, o nome dos seleções é o que você acha de FII, de fundo de investimento imobiliário. Então, acho que o ponto não é quantos ativos, é quais os ativos. E essa escolha aí tem no portfólio, tem uma cacetada de ativo bem interessante para tomar como base esse tipo de coisa. Faria, optaria por mais diversificação. Vamos lá. Obrigado.